A Câmara Municipal de Dourados está em recesso, volta à normalidade a partir do próximo dia 26, mas os vereadores continuam trabalhando. Eu vou conversar com o primeiro secretário da Casa, vereador Juscelino Cabral, para a gente falar, é uma experiência, né Juscelino? Você que buscou tanto chegar à Câmara Municipal, como é que foi esse primeiro semestre? Olha, digo que foi excelente, foi muito trabalhoso, nós estivemos aqui e demos uma palavra aqui que nós teríamos uma Câmara diferente. E tem sido, só que nesse primeiro período agora, desse recesso, a gente faz uma avaliação e nós chegamos à conclusão que dispendiamos a nossa energia com a organização da casa, para que direcionássemos para que a casa estivesse o nosso perfil, né? Então, o Laudir pediu isso com muita seriedade e a gente tem praticamente todo dia se reunido, conversado e estamos direcionando esse trabalho, muitos projetos dentro da casa, principalmente no setor de transparência, para que o público saiba o que realmente acontece, saiba como que é investido o seu imposto que ele paga no seu dia a dia, muito suado. Bom, trabalho de gabinete, como é que foi as conquistas, requerimentos e tudo mais? Bem, quanto aos requerimentos, no nosso gabinete nós apresentamos 28 requerimentos, tivemos 23 respostas, algumas nós vamos refazer porque vieram respostas vagas, mais responderam 23 das 28. Nós fizemos 81 indicações, 65 ofícios, desses 65 ofícios, 35 nós tivemos respostas. E aos projetos de lei, nós apresentamos 17, 15 foram protocolados. E quanto às emendas, né? De outros projetos, do que foi apresentado na casa, até projeto executivo, nós apresentamos 12 emendas e conseguimos aprovar 6 das 12. Bom, como é que foi a visita aí a deputados federais, estaduais, em busca de trazer emendas para cá, que também é o trabalho do vereador, Juscelino? Bom, foi gratificante. Nós estivemos em Campo Grande algumas vezes. Nós fomos atendidos pelo deputado Barbosinha, pelo deputado Zé Teixeira, o deputado Gerson, claro, e recentemente, por duas vezes, fomos também muito bem recebidos pelo deputado doutor Luiz Ovando. Quanto ao deputado Barbosinha e Zé Teixeira, né? Eles nos atenderam e o Zé Teixeira também, junto com Barbosinha, direcionou emendas para que pudéssemos aplicar aqui na saúde. E também, quanto à nossa guarda Mirim, que o Barbosinha trabalhou bastante. E o doutor Luiz Ovando, nós conseguimos, da parte dele, uma emenda de 600 mil reais, que foi direcionada ao Fundo Esporte, que será usada na reforma da pista de skate e daquela pracinha frente rodoviária. Juscelino, você sempre, nas suas falas na tribuna, você procura ser bastante sério, né? Com relação a tudo que está acontecendo. E em determinado momento, você dizia, olha, eu estou aqui repensando ser vereador. Por que naquele momento você disse isso? Olha, eu estava até pensando, olha, está vindo para cá, e eu falei isso por duas vezes, né? Eu acho que ali, naquela ansiedade de querer ver a coisa acontecer, ainda aprendendo nesse começo de mandato, você naquela agonia fala, mas, meu Deus, o porquê? Você vai aprendendo que o setor público, infelizmente, é assim. Na política, mais ainda, onde, graças a Deus, hoje eu digo graças a Deus, tem várias cabeças pensantes, um pensando para um lado, outro para o outro, e é onde a gente cresce. Mas o sistema, a gente descobre que ele é engessado. E esse engessamento, às vezes, não dá aquela agonia de você querer ver. Por exemplo, você vai num setor de saúde e fala, mas, meu Deus, não tem gase. Está faltando uma endipirona. Bate o desespero. É o pai de família ali, como a nossa questão das famílias atípicas, dos pais de filhos atípicos, né? Que é onde eles precisam do pai. Aí, de repente, você vê e fala, olha, o pai não está funcionando, vai funcionar agora lá no PAN. Os pais chegam desesperados. E agora? O que será de nós? E você tem que dar uma resposta. E nem sempre essa resposta é rápida. Nós passamos aí por uma pandemia. A situação que você viu que eu briguei demais pela questão, principalmente, dos pequenos comerciantes. De repente, vendendo almoço para comprar janta. O pessoal do serviço noturno, dos lanches, aquele desespero. Como aconteceu comigo, o do cortador de ave e da poda de grama. Falando, como é que eu vou fazer? Eu não posso ir trabalhar. Então, tudo isso nos traz essa agonia. Só que agora nós estamos nos acalmando, sentando, procura o executivo. Vamos conversar. Como foi o caso da Feira Livre, que, graças a Deus, conseguimos liberar para que trabalhasse. Porque eu me agonio, assim, muito fácil. Eu não aceito que brinque, assim, com a inteligência. Por exemplo, você chega num supermercado. Eu concordo, acho que tem que atender. Mas você chega numa Feira Livre e não pode, onde está tudo cercado. Então, essas coisas têm que ser discutidas. E a gente vai aprendendo que na política é assim. Você tem que retroceder. Você tem que ceder para avançar. Estamos aprendendo. Graças a Deus. E não vou desanimar, não. Agora estou animado mais ainda. Bom, expectativa, então, para o segundo semestre agora. Com relação à pandemia, tem melhorado? A vacina tem adiantado? Olha, são situações que eu gosto de ler muito a respeito, né? O que que resolveu? Então, são situações que muito se discutiu. É a ciência. Foi a vacina? Acredito que sim. Se não, não estaria o mundo todo correndo atrás. Foi o lockdown? Não sei. Eu pedi. Você viu que eu fiz o requerimento. Eu quero aquele estudo científico para que nos mostre que realmente resolve. Resolve? Não resolve? É imunidade de rebanho, como muitos especialistas falaram? Não sei. Então, temos que discutir. O que a gente não pode, o que eu tenho batido na tecla, é a politização de algo que judiou demais da população mundial. Então, isso nós temos que lutar e batalhar para que isso não aconteça. Acabou a campanha. Acabou a política. Vamos trabalhar, vamos unir força, partido A, B, C. Vamos deixar as ideologias de lado e lutar por um mundo melhor. É a minha forma de pensar e eu vou lutar e continuar dessa forma.